Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre um assunto que vocês sempre me perguntam, que é como eu sigo o meu cronograma. Vocês sempre me perguntam como é que eu faço para saber o que usar em cada lavagem. Eu já passei bastante tempo fazendo um cronograma do que o meu cabelo estava necessitando naquele momento, mas às vezes bate uma preguicinha. O que eu fiz agora? Eu baixei um aplicativo que é o meu cronograma capilar e com ele eu respondo um questionário sobre a situação do meu cabelo. O próprio aplicativo já vai montar o meu cronograma com a minha necessidade. E eu já estou usando ele há algum tempo, meu cabelo está se dando muito bem. Ele é uma mão na roda. Você está na dúvida sobre o que você vai fazer no seu cabelo naquele dia, se é reconstrução, se é nutrição, se é hidratação. O aplicativo já vai te contar tudo, você não precisa pensar. No máximo você vai ter só que escolher qual o seu produto da etapa do cronograma que você vai estar usando. Mas fora isso, o aplicativo faz tudo. Então, pessoal, não deixe de estar lá. Eu gostei muito desse aplicativo. Eu já estou usando ele há algum tempo, já antes de vir falar para vocês, para saber se realmente ele iria funcionar. E no meu cabelo está funcionando sim. Eu estou gostando muito do resultado que eu estou tendo. Quando você começa a usar os produtos que o seu cabelo está precisando, ele começa a absorver melhor. E aí ele vai reagindo de forma positiva, né? Olha só esse brilho. Então eu resolvi trazer para vocês esse aplicativo para explicar para vocês direitinho como vocês vão montar o de vocês de acordo com a sua necessidade. porque, assim, cronograma é uma coisa pessoal. Tem cabelos que não tem química, tem cabelos com química, tem cabelos pouco danificados, cabelo médio, cabelo muito danificado. Então, cada um com a sua necessidade. Então, assim, às vezes o meu cronograma, mesmo você sendo loira, não vai servir para você. Por quê? Porque tem a espessura do fio, tem se o seu cabelo é oleoso. Então, essas perguntas que o aplicativo faz, esse questionário que você tem que responder, você vai responder direitinho sobre o seu tipo de cabelo. Então, vai dar super certo. Então, antes de eu começar a te mostrar o passo a passo no aplicativo, já deixa o seu like aí, curte esse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito para você estar recebendo todas as notificações, ative o sininho. Assim, você vai receber todas as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo. Então, vamos lá agora, que eu vou te mostrar como você vai fazer. É super fácil e você não vai ter mais preguiça. No meu caso, hoje eu tenho preguiça só de escolher qual produto que eu vou usar em cada etapa, né? Ou nutrição, hidratação e reconstrução. Porque como eu tenho vários produtos para cada etapa, então eu só fico nessa dúvida agora. Mas com relação ao que eu vou usar, qual é o dia, qual é a etapa do meu cronograma, não tenho mais dúvida. Só olho no meu aplicativo. Aliás, o aplicativo ainda te avisa o horário, para você não esquecer que você tem que lavar o seu cabelo e fazer aquela etapa do seu cronograma. Então, vem comigo que eu vou te ensinar como é que você monta. Nós vamos começar baixando o aplicativo. No meu caso, eu uso o Apple Store e no caso do Samsung, o Google Play. Você vai buscar o meu cronograma capilar e vai baixar. Após terminar de baixar, você vai abrir o aplicativo. E nós vamos começar entrando com o seu login. Você vai escolher qual das suas redes sociais você quer usar. Ou entrar com um e-mail pessoal. Pronto, agora nós vamos criar o seu cronograma. E vamos começar a responder ao questionário. O questionário tem sete questões. Vamos começar com a curvatura do fio. Qual é o seu tipo de fio de cabelo? Você vai clicar em qual você corresponder ao seu tipo de cabelo. A próxima pergunta é qual o tipo do fio? Qual o comprimento, a espessura e a oleosidade do seu cabelo hoje? A próxima pergunta é sobre os danos causados ao seu cabelo. A próxima é sobre os danos térmicos. A próxima é sobre o estado do seu cabelo. Nessa pergunta, você vai responder todas que se fizerem necessárias. Agora vem o teste de elasticidade. Agora vem o teste de porosidade. A oitava, na verdade, não é uma pergunta. Ela é um lembrete. E nesse momento, você vai escolher quantas vezes na semana vai fazer o cronograma. Você pode perceber que o próprio aplicativo já te recomenda fazer três vezes por semana. Que é para ter um melhor resultado. Mas nem todo mundo pode. Você pode escolher duas vezes. Você pode reparar também que uma vez por semana não é recomendado. Porque é um tempo muito distante. Então não teria como seguir um cronograma apenas uma vez por semana. Em seguida, você vai escolher qual dia você quer começar a fazer o seu cronograma capilar. E por último, você vai escolher o horário que você quer que o aplicativo te avise no dia do seu cronograma. Para você não se esquecer. E agora que nós já preenchemos todas as informações no cronograma, vamos ver como ele montou as etapas. Agora basta clicar em iniciar e seguir cada etapa no seu dia correto. Você pode reparar que são quatro etapas. Que significa quatro semanas. Um mês de cronograma. E nós vamos começar com uma hidratação, depois nutrição e reconstrução. No caso de você estar lavando o seu cabelo três vezes por semana. Ah, e no dia que você lavar o cabelo, você tem que vir no aplicativo e marcar que você já fez essa etapa. Assim ele vai dar como finalizada e vai seguir para a próxima. Senão ele fica marcando que está em atraso. Olha como ficou verdinho e está marcando como feito. Se vencer o dia e você não fizer, vem marcando como atrasado. Essa marcação nada mais é para você não se perder na etapa do seu cronograma. Ficou como é fácil? É autodidático. Você vai responder tudo bem simples, da maneira mais coerente, como se encontra o seu cabelo nesse momento. E aí você vai fazer durante esse um mês, esse cronograma. E eu te garanto que você vai sentir melhorando o seu cabelo. E aí depois de um mês, você vai voltar aqui e vai me contar o que você achou de ter seguido esse cronograma. E se o seu cabelo melhorou ou não melhorou. Amiga, aqui são oito anos de platinada. Então eu vou te falar, eu sei do que eu estou falando. Então, bora lá. Monte o seu cronograma que você vai ter cabelos divos, cabelos fortes. Você vai ter cabelo cheio. Seu cabelo vai crescer. Então, deixe o seu joinha aí, se inscreve no canal. Me sigam nas redes sociais. O meu blog, o meu Insta e a minha página do Face. É o Dicas e Toques da Loirinha. E não deixe de me seguir, pessoal. Bora dar uma força aí pra ajudar na divulgação do meu trabalho, tá? Curte, compartilha, salva, marca as amigas. E vamos embora. Então, por hoje é só. Beijinho e até a próxima. Tchau!